Tava eu jogando Caso Horrorista esperando vocês Não, isso não Pode ir, peraí Isso que ódio que eu tô no coração Fala! Sai daí, rapaz! Sai daí! Sai! Ah, meu Deus Mais depressa Menos depressa Ele tá bravo Manito, Manito Donde está Manito? Por que está parado Manito? Manito, por que Ayrton Senna não pode dirigir de noite? Porque ele está muerto Ele está muerto Manito Que merda, cara Que merda, cara Na janela One, go! Jesus de short Fênix Mira em mim No meu rosto Mais expresso Menos depresso егu O que foi? A ser eso? Vai! Não é? Não é? Pode ser que... QUE PUERA! QUE PUERA! Que isso mano, ele apareceu carregando o Jäger velho! Primeiramente, RENTINON é a ciente. Dê-me a sua moça. Caralho, quanto tempo que eu não vejo o Kiwi no bagulho. Tá no servidor. Ah esse, ah não. Eu vou ter que pegar, vou, vou. Que foi? Ah não! NÃO! Olha que feliz! Que que foi? O que? Mentira! Mentira! Mentira que tiraram isso! Não, mano, não! Vem, você pega o teu com o meu escudo. Vamos lá, o que? Vamos lá, o que? Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Se eles são anões, eles falam por uma pessoa só. Não entendi. Se eles são anões, eles falam por uma pessoa só. Sim, sai no caso, sai no caso de ele que tem um... O que eu vi? Bud, filho da... Oi. Mais expresso. Menos depressa. Menos depressa.